Situação do Leandro, cortando o pé com a faca. Porque dói se deixar os outros sonhos. Sai sangue não? Não. Hum? Ele tá doendo, hein? Rapaz... Tem que cortar pra afinar pra não doer, aí para de doer. Aí para? Aham. Como é que um homem desse não tá aposentado? O cara levanta todo dia e vai pra roça trabalhar. Ainda tem uns vagabundos aí que ficam chorando, reclamando da vida. Nossa senhora, olha o bife. Tá doendo não? Não. Tem que cortar aí pra parar de doer. É. Você corta isso de quanto em quanto tempo? Quatro, quatro e meio. Ainda começa a ficar doendo demais. Ainda começa a ficar doendo demais. Que bom, mano. Não, Carcaço. Eu vou... Enviar esse vídeo para o Geraldo Luiz. Pra aposentar você hoje. Pra aposentar você hoje. Fui. Um. 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 Aham. Um. Um. E um. Vamos lá.